Você acha que é a pele seca ou você acha que é a pele oleosa que sofre mais com a poluição? Tem gente que fala que a pele seca sofre mais porque é uma pele geralmente mais delicada e tem pessoas que acham que é a pele oleosa que sofre mais com os efeitos da poluição. Então se você falou que a pele oleosa sofre mais com a poluição, você acertou. Agora, por qual razão a pele oleosa vai sofrer muito mais com a poluição? É porque a poluição, ela existe, você sabe que ela existe e a gente acha que ela é uma fumaça, né? Mas ela é uma fumaça, mas essa fumaça, ela é formada de pequenas partículas, para partículas negras, que nós chamamos de PM, PM de tamanho 2.5. São os particulate matters. Então quando você vê uma fábrica, a chaminé de uma fábrica, o escapamento de um ônibus, de um caminhão, dos veículos, tudo isso é formado de micropartículas que ficam suspensas no ar. Então você enxerga uma fumaça, mas aquela fumaça, ela contém um material praticamente sólido. Esse material, esses resíduos poluentes, que muitas vezes aí são inclusive formados de metais tóxicos, como o mercúrio, esses resíduos vão grudar na sua pele e ele gruda muito mais na pele oleosa. Porque a pele seca, ela está sempre sequinha, esses resíduos não grudam, o resíduo bate e cai. Agora na pele oleosa, o resíduo da poluição bate na pele e não cai, ele fica grudado. E quando ele fica grudado, ele começa a destruir a pele, ele começa a ser tóxico para a pele, liberar toxinas, gerar radicais livres. E as consequências são tenebrosas, melasma, mancha escura, ruga fina, ruga profunda, flacidez, acne, doenças cutâneas. Porque você tem aí um agente venenoso, um agente tóxico grudado ali na sua pele o dia inteiro, tá? Então assim, não despreze o poder destruidor da poluição, ele existe. E se você tem uma pele mista, uma pele oleosa, tem que se preocupar ainda mais, tá bom? Porque mais cedo ou mais tarde, esse malefício da poluição vai aparecer. Agora, eu preparei para vocês uma rotina de cuidados skincare com apenas dois produtos, para quem tem pele oleosa, para quem quer ficar protegido da poluição. São apenas dois produtos para você se livrar desse malefício da poluição. Em primeiro lugar, e isso aqui não faz parte da sua rotina, em primeiro lugar, você vai pegar o sabonete em barra, joga no lixo, joga fora. Sabe por quê? Porque esses sabonetes em barra, eles são feitos para hidratar a pele. Eles contêm cremes hidratantes. Então, você usa ele para lavar o seu rosto, você tem a pele do rosto mista ou oleosa, vai ficar mais oleosa ainda. Então, joga no lixo, não precisa jogar no lixo, né? Usa para lavar a pele do corpo, por exemplo, lava o corpo com ele. E para higienizar a sua pele, você usa somente um gel de limpeza. Então, aqui eu tenho o Depor Concentrate, é um gel de limpeza para pele mista, para pele oleosa. Quem tem pele normal pode usar também. E ele não contém essa gordura que os sabonetes comuns contêm. Então, deixa o sabonete comum para o corpo e no rosto, que é onde a gente mais sofre, usa somente o Depor Concentrate. De manhã e à noite, aplica, enxágua, é um gel de limpeza. Bom, quando é à noite, se não quiser aplicar nada, não precisa. Se quiser aplicar uma vitamina C à noite, pode, legal. Agora, quando é de dia, que é o grande perigo, né? Porque é de dia que a gente sai de casa, é de dia que a gente pega sol. E é de dia que, inclusive, o sol bate nos resíduos poluentes que estão acumulados e potencializa mais ainda essa destruição. Então, de dia, você usa este protetor, que é o Biosoli Oxy, que combate 15 tipos de manchas. E ele, além de combater os 15 tipos de manchas, ele ainda combate a poluição e o ozônio gerado pela poluição. Tudo isso porque ele contém 13 ingredientes clareadores protetores, que é a vitamina C, já está aqui dentro, né? Já está embutida no produto. A niacinamida já está embutida no produto, super concentrado. E o difendióxido, um antioxidante, antipoluição, antiluz azul, que vem lá da Itália. Tudo isso aqui com 12 horas de proteção, o que significa que você aplica pela manhã, ele vai proteger essa pele contra o sol o dia todo, olha. Super econômico. Ah, e agora eu quero aproveitar uma coisa, ó. Tem gente que está pegando protetor solar assim, está colocando colher de sopa, colher de sobremesa. Tem gente que está fazendo três dedos cheio de protetor. Eu sei que tem especialista te indicando, te mandando fazer isso. Só que eu também sou especialista, tá? Inclusive, o único livro de proteção solar escrito no Brasil recentemente é o meu livro. E é o maior livro de todos. A minha especialidade é proteção solar. E sou eu que trabalho na elaboração desses produtos. Então, esses protetores solares, no caso do Biosoliox, da Fator 50, da Adatine, ele tem 12 horas de proteção. Então, ele tem uma potência protetora gigante. Então, não há necessidade de você aplicar essa quantidade gigantesca. Você aplica um pouquinho na palma da mão, vai pegando ele aqui na palma da mão e vai passando no rosto todo, pescoço todo, quantidade suficiente para cobrir a pele. Se a pele não fica oleosa, não fica gordurosa, você economiza o produto e a sua pele vai ficar protegidíssima com todos os benefícios aqui dos ingredientes que a gente já conversou. Só reaplica ou aplique uma quantidade maior, caso você mergulhe, caso vá para a praia, caso esteja lá no campo de futebol, aquele sol intenso, aí precisa de uma quantidade maior porque o sol do Brasil também é muito intenso, tá bom? Gostou do vídeo? Então, tá bom, dá um like, segue aqui o meu perfil aqui do YouTube, compartilha esse vídeo com as suas amigas, clica no sininho também e até a próxima!